É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Tô de Glock na cintura, ela passa se esfregando Tô de Glock na cintura, ela passa se esfregando Vem roçando, roçando, vem roçando Eu sou um... Tô de Glock na cintura, ela passa se esfregando Tô de Glock na cintura, ela passa se esfregando Vem roçando, roçando, vem roçando Me apaixonei pelo novinho quando vi ele de Glock Todo, todo trajadinho Com fuzil no pote, costurado e bem cheiroso Cheio de malote, cabelo na régua Todo, todo de lacoste me leva pra tua base Hoje eu vou te deixar forte, vou sentar pros... Eu sou um mestre Tô de Glock na cintura, ela passa se esfregando Ela passa se esfregando Ela passa se esfregando Ela passa se esfregando Corre, 260, a postria que pede Corre, 260, a postria que pede Corre, 260, a postria que pede Pede, pede